Sui rosa do deserto, as suas plantas estão cheias de arapuá, gente, olha aí como é que está aqui cheia de arapuazinhas, essas abelhas pretas aí entrando dentro, derrubando as suas flores você não sabe mais o que fazer, olha aqui está aqui mais eu vou ensinar aqui agora você se livrar deles aí, gente de repente se a sua rosa está assim, cheia de arapuá entrando aí dentro dela e às vezes derrubando as flores, providicando aí sua planta eu vou ensinar aqui um método bem fácil para você usar e aplicar aí na sua rosa e não vai fazer mal para a sua rosa, muito pelo contrário vai fazer bem, olha aí como é que são minha rosa aqui bonita e eu me deparei agora cheia de arapuá você vai pegar aqui, canela em pó uma colher, vai diluir em um litro ou dois de água, depende do tamanho do seu borrifador você vai misturar, bem misturado essa canela nessa água e você vai vir nos horários mais fris, gente, eu aconselho mais de tardezinho, bem cedinho você vai borrifar aqui, todo canto porque isso aqui, eles podem derrubar suas flores e atrair mais praga para as suas plantas você vai fazer essa borrifação, pode aplicar nas flores, nas folhas botar um pouco dentro do vaso, que o cheiro da canela vai espantar toda a praga que vem aí para a sua rosa do deserto então você gostou aí, compartilha e me segue, aqui tem de canal todo dia então eu vou deixar aqui, aqui tem de canal